Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha aí Parece que está bem mais Escuro Se deu salvo a gente já sabe Vamos ver Oh velha Filha da mãe O que você está fazendo aqui Não hein Não posso passar não Caralho da velha Está fazendo aqui Não sei não O corpo daqui policial Já não está aqui mais Ele está aqui deitado Está bem quieto Está bem quieto Vamos lá Que isso O trem virou de uma vez Ai 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 Que merda O bicho é tão forte Que Estourou a parede Legal É Isso é residente Eu estou reparando Para ver se tem algum ponto fraco As pernas não é O tronco parece ser bem resistente É Tá Nós firimos um pouco O lugar está bem mais infectado Ah Com a cabeça Como é que é Nós gastamos Tem aí os dois ainda Sério Tá Você está me pedindo Para encher a mão Dentro da garganta Tá Vamos lá Ah Chave cobra Essa Essa Cocita De aí Te ajudará A encontrar As duas Tarjetas Chave Que te permitirão Entrar Em esta Fiesta Tienes que ganá Tá Tá Agora Tem que encontrar Esses dois cartões Para abrir Para abrir Aquela Porta Lá É Te lucas Você tá Que tá Uma carinha Assim Vamos lá Vamos lá É Tudo que eu precisava Na minha vida Tem que ver Duas carnitas Rafejando Tienes que ganham Caralho Caralho Munição Que Essa arma Já deu Tienes que dar Nossa Eu quase assustei Com isso aqui Eu vou Vou me curar Não faz Precaução Não tem Muita coisa Vou só visualizar Aqui É Por aqui Não é Nada Nada Cara Vamos lá Vai Vai Assim É Fica Muito Lento Ué Não é Isso não lembra Isso aqui não Espera Ué Tinha isso aqui Tinha isso aqui Tinha isso Tô Tinha E Tinha isso aqui Tinha Tinha isso aí Tinha Gostamos uma cura, hein? Tá, vamos lá. Tá, gastamos uma cura. Estamos precisando de munição. Bom, essa revolva aqui não tá downrock nenhum. Agora tem esse monstro aí que quebra a parede. Essa arma tá quebrada. Preciso de um kit de reparo. Que eu não sei como fazer ainda, né? Eu acho que... Eu vou levar o lança-granada. Porque... Estamos sem munição de 12. Só temos uma só, então... Deixa eu ver... Taca aqui... Munição... Beleza. Leva cura. Ainda temos uma cura ainda. Combustível também não adianta. Colabora também não adianta, porque a gente não tem pra fazer. É isso aí. Vamos... Arrumar aqui. Beleza. Vamos. Beleza. Aê. Nos tricks. Belezinha, belezinha. Gratia. Fechou. Salvar. Para não ter que voltar e fazer o menu todo de novo. Vamos. Vamos lá para o principal. Aê. Aê. Ah! Isso é resistente, hein! eu ia gastar um lança granada aqui, mas eu pensei melhor se eu gastar ela aqui não perdemos sangue, mas foi por pouco é lá em cima, entendeu esse cartão, não vou combinar nada, a gente é lá em cima mesmo, essa arma aqui já não está tendo efeito mais contra esses monstros, mas oh véia, nossa que susto, que susto, ela me assusta toda hora, eu tenho que ver, não aparei o relógio, vou tentar passar faca, não sei, não posso fazer nada, peraí, não posso nem mirar, ué, está protegido hein, o que sucede, peraí, não, nem se mexe, beleza, beleza, a cama tem passagem, não está, vou ter que reparar nos relógios, é oh munição de 12, mas tem uma prenda aí é pegar 12 de volta, ah não, não tem nada, O que ainda está aqui? Foto de tesouro. Oh! Projeto de arma. Ah tá! Essa arma... ... está lá naquela parte do corvo. Parece uma lança granada, né? Ou é... É um lança granada? Não é? É um lança granada aqui? Não é lança granada? É... Não fez muito sentido. Está aqui. Vou pegar a doze de volta. Podia pegar essa mochila, hein? É um lança granada. Aí, ó. Beleza! Deixa eu... ... não organizado aqui. Espera aí. É... Munição com munição. Deixa eu usar aqui. A chave aqui. Tem mais alguma coisa? Vou dar uma desenhada direitinho, né? Porque a gente não sabe. Bom, aqui não tem mais nada. Então... Vamos... Vamos... Seguindo em frente, né? Tá vendo? Não dá pra gente fazer nada contra ela? Tá. Agora nós temos que olhar os relógios. O horário... Todos os relógios. ninthos. Um... ... Um... 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 Dez e três. Um... Um... Tô vendo outro relógio aqui, eu salvei um 1. Vamos ver se é isso. E pra outra parte? Vamos lá em cima primeiro, no outro quarto. Vamos naquele outro quarto primeiro, que eu quero ver o que que tem. Poder me rescar e descer lá pra baixo, ter outra coisa. Pra puta merda, hein. Vou pegar 12 de uma vez. Certeza que vai ter mais deles. 12, 12, 12, 12, vem em mim 12. Eu acho que vou levar essa erva. No caso de eu achar... Ou não? Não. No caso, é só da gente encontrar mesmo. Ahn... É, é isso. Vamos... Cominere aqui, meu bacana. Da lança-granada. Deixa você aqui. Uma lição. Eu vou guardar essa foto. Deixa eu ver. Em cima de uma prateleira, né? Tá. Vou guardar essa foto. Beleza. Chamas. Ainda temos uns cento e pouquinho. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Guardar... Ela. Vou pegar... O lança-granada. Vou pegar... O lança-granada. O lança-granada. Vou dar um recurso na... Unição. E é isso aí. Bora. Ah. Mas antes, né? Salve maroto. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ei, cano voador. Você tá aqui, né? Bom. Ao menos não é um bug que vai prejudicar, né? O... A jogatina. Tirando algumas quedas de quadra aí, né? Mas... É... Vamos ver. Ali na casa nós temos... O quarto infantil. Só. O quarto infantil. E aqui eu tenho certeza que eu vou gastar munição. O cara tá pra você não vir. Fecha por favor. Fecha por favor. Eu não quero surpresas. Uai. Toda a casa. Isso aqui tá bem arrumado, hein? Tá. Vamos lá. Ok. Dando munição. Aqui. Agora. Aqui. 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 Tá dando muita munição É, esse cara é Inteligente, já deu pra ver o que ele é Tem pólvora, mas não tem Pegou? Pegou Hmm Tem mais nada aqui, mais nada ali O que que eu vou fazer? Machado de brinquedo Ah, essa escopeta a gente pode colocar Lá naquela estátua, né? Não tem sentido ainda não Beleza Vamos ver outra coisa aqui Não Não Pra cima Não, não, não Calma Calma Relaxa Não posso pegar Sem nada A casinha Ok Tá aqui, nós vamos na manete Pra poder girar Mas de boa Pera Calma Beleza Beleza Olha, eu sei que está fazendo esse barulho Ah, não é? Aqui nós já abrimos tudo, né? Tá. Temos alguma outra coisa aqui em cima? Não lembro. Acho que não tem um banheiro, tá? Não, não tem. Vai dar vontade de dar um disparo no cano dela. Tá, deixa eu fazer cura, né? Vou fazer essa cor aqui. A cor é melhor. Espaçozinho. Tá, tem escopeta ali embaixo? Deixa eu trocar ali. Essa aqui tá quebrada. Se eu arrumar ela, com certeza acabou, né? Machado, meu amigo. Isso é porque é um brinquedo de criança, né? O certo de eu fazer foi vim aqui. Melhor ser precavido, hein? Melhor ser precavido que eu vou guardar esse aqui. Os alimentos eu vou guardar. Vamos guardar... só, né? Só. Agora temos dois, dois aqui. É, só. Vai dar um... um salve. Mais um salve de garantia. E é isso aí, bora. Mais um salve de garantia. Tchau. Também tenho semanas por fazer程 também. Tchau. Tchau, eu vou pegar aqui. Tchau. Tchau. Tá, vamos ver que qual é essa parte aqui. É, não tá mostrando na casa não. Que lugar lindo, hein? Passar a noite aqui é o sonho de qualquer um. Vamos lá ver. Tá, anda pra pegar esse cartão e... Pode ser, essa não vai me dar nada. Sei não, hein? Esse armáriozinho tá bem destacado. A cor dele costuma ter as coisas, né? Embaixo, tem mais nada. Ok. De tudo, né? O que que não apanha? Como com munição? Ah, é munição. Munição especial. Beleza. Ah, eu sei que aqui nós já viemos, né? Vou dar uma visualizada rápida pra ver se tem alguma coisa. Uau! Uau! Vamos ver eu! Uau! Corre! Eu dei uma corrida porque eu vi que tinha... Eu vi que tinha um pelas costas, aí eu prefiro correr e pegar eles pelo corredor, mais viável, né, do que o outro pelas costas lá, e aí ele ainda me cepou, ainda, né. Tá, bom, deixa eu ver. Parece que não afetou tanto. Dá pra dele não. É, tem os dois cartão. É isso, deixa eu, sei lá. Deixa eu, sei lá mesmo. Cura não dá pra fazer, não dá pra... Desdar esse aqui, mas... Difícil achar esse fluido químico. Difícil mesmo. Olha o... Dá pra mover. Beleza. É, colega. Recuerda, essas duas tarjetas são a sua entrada para a festa. Não chegues tarde. Deixa eu falar com minha. Não, não, não. Antes, vem aqui. Você lembra de onde é a festa, não? A entrada é no pátio. Então, vem. Estamos esperando. Ai, ai, ai. Esperta, não se surpreendi. Não. Não, não. É. Nem. A impressão minha, a cor mudou um pouco. Não pode ser impressão, não, não, vamos ver o que nós temos, temos três balas, três só, não temos fluido químico, usamos a chapa em todos os lugares, vamos conferir aqui, usamos lá embaixo, vamos aqui, usamos aqui, aqui também não tem nada. É, eu acho que usamos em tudo. É, usamos em tudo. Então, vamos, com a cara e a coragem, né? Se eu levar lançar a chapa, eu acho que não vou levar não, porque não tem, não tem, a gente não tem fluido químico para poder fazer, né? Não tem mais, tá, temos duas ali, papapá, machado, dois cartão, então vou guardar esse, essa chapa cobra. Esse machado ainda não vou, assim, ele, porque, provavelmente é algum, algum easter egg que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Se a gente não tiver, mais surpresa, né? O lugar parece que nunca fica de dia. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? 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 É como um gole de muita coisa. Eu lembro que tinha na foto, tinha um rosto, né? Ficou goloso andar aqui, hein? Ficou goloso andar aqui. Tá, mas antes... Ficou goloso andar aqui. Hum... Ah, kit de reparo! Tchau, hein? Tienes buen ojo, hein? Olha só que sacanagem! Poxa! 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 Opa Quase imperceptível Se você não reparar bem Você foi ralado? Não, né? Não Eeeeeee Já não gostei Hummm Que te reparo Vamos reparar a arma, né? Porque a arma de mão é... Essa aqui, ó A arma de mão quebrada Essa outra aqui já foi Tem erva, mas não tem... Não tem fluido químico Então não adianta mudar coisa Esquimador Deixa eu... Vou colocar ela aqui Ok Tá, vamos deixar... Aqui, vamos usar... De mão... Eu só tenho três? Sete de três? É... Ah... Ah... Deixa eu pensar aqui... Então... Deixa eu deslançar chamas por enquanto... Nós temos... Dez e dez e dez. Um... Doze e... Doze e... Mais um... Um... Doze e... Que bem mais rápido Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Filha da mãe Como eu vou saber? Ele falou tão rápido ali Zero É Um Eu preciso de uma contraseira. Fudiu tudo. Tá, né? Vamos no joguinho dele. Chega da mãe. Hum... Vamos fazer, vamos fazer cura, né? Porque... Ah, vai uma merda. Não tem nada, velho. Muita, muita mansão de doze, hein? Nem em cima dá para salvar. Mas tem baú, né? Tem pólvora. Eu ainda prefiro fazer cura. Porque cura é... Querendo ou não, cura a gente nunca perde, né? A gente só gasta. Aqui. Não. Tchau, tchau. O que mais? 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 O que? O que mais? 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 sacana né ele tá dando muito amor muito troço que vai dar uma mão de mão de mão não quer fazer munição de arma de mão é só eu prefiro fazer cura eu acho que vai ser mais lucrativo eu tô gastando muita por aqui tem muita coisa pouca e aí e aí e aí e aí e aí Perfeito, não aconteceu pra dar merda, né? Não, ainda tem pra cair devagar Muita munição de 12 Bateria Muita munição de 12 Tá, eu sei que se eu ativar ali vai dar merda, né? Tem mais alguma coisa aqui? Nada Não vai nada É, é isso aí Ah, legal O que é isso? Nossa 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 É, tinha que ser, né? Não vai facilitar a vida da gente, não Não vai facilitar a vida da gente, não vai facilitar a vida da gente, não vai facilitar a vida da gente Não vai facilitar a vida da gente, não vai facilitar a vida da gente, não vai facilitar a vida da gente Não dá uma munição, não, não vai facilitar a vida de um milagre 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 de um milag é a cura mesmo é o melhor na parte Tá tudo 0,8 Que marido ele levantando ali Mais uma moeda Tá, vamos Deixa isso aqui Deixa isso Marilmão com um Marilmão com um Vou preferir ficar com essa Por enquanto Essa aqui eu vou guardar Uma fraca Eu posso usar a mesma munição Portura ainda a gente vai deixar Aqui Lança granada Por hora é só Tá, vamos Lamenta salvar né Merda Será que dá pra gente voltar Vem cima antes de entrar essa porra Porque tem um salvo ali né Só tem lá naquela cabana Tchau 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 O que eu vou colocar? Isso aqui dá para o lado aqui. Ah não, não é? Eu vou levar pra moeda, não? Tá, vamos deixar para o próximo vídeo galerinha, aí a gente continua, de onde que a gente parou, tá aí, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir o canal, tapa no like, toca o sininho e pressa para as notificações, e é isso aí, gostou do vídeo que eu estou dizendo aqui, falou, até mais, fui! Tchau!